Música Como está bem com você? Venge, a head for the bike. Maybe one with a general's hat. There was one name on everyone's lips. A head for theке. Going after one of these thugs was too audacious. These were fascists. Punishment is always disproportionate to crime. Essa foi uma excusa para desfazer os explosivos. Por que eles não saíram, eu não sei. Eles queriam parar a destruição. Ache que pudeu, hein? Ache que pudeu, hein? Ache que pudeu, hein? Ache que pudeu, hein? Estava precisando disso! Ache que pudeu, hein? Eu acabei com você! Ache que pudeu, hein? Ache que pudeu, hein? Ache que pudeu! Ache que pudeu! Ache que pudeu! Ache que pudeu! Tchau, tchau. 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 The message has been delivered loud and clear. Tchau. 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 How their weapons had turned on them too. A gente tá matando pra caralho! Segura! A gente precisa se levantar para as pessoas, como esses filhos da Tropa Z, como você. Os narcos não são mal, eles são produtos do seu ambiente. Fascismo. That's evil. E aí E aí